Me venda essa caneta. Hoje, eu quero te mostrar três segredos poderosos que vão te permitir fechar qualquer venda com qualquer pessoa, a qualquer momento. Quando a gente fala sobre técnicas de fechamento ou estratégias para aumentar vendas, a gente vê muita fumaça na internet. Muita teoria, muita fórmula mágica, muito segredo mirabolante. Mas eu quero te mostrar três passos bem simples que, uma vez aplicado no teu atendimento comercial, te permite dobrar vendas. Na verdade, essa é a primeira aula de um curso completo sobre como dobrar vendas utilizando venda consultiva e o Pipe Drive, te dando um passo a passo definitivo para você levar a tua estrutura, o teu faturamento, o teu negócio para o próximo nível. Isso tem muitos erros cometidos dentro do departamento de vendas, mas se eu fosse classificar, o principal é gastar muita energia trazendo razões lógicas para a compra no lugar de motivos emocionais. Tiago, como é que isso funciona? Quando eu te ofereço uma caneta, eu posso falar sobre as características pelo fato de ela ser da Apple ou qualquer outra informação, atributos e detalhes sobre esse produto. Só que você não quer comprar um produto. Você quer comprar o poder ou a transformação criada por esse produto. Enquanto eu te explico sobre características e funcionalidades, eu estou cansando a tua cabeça. E estou me comunicando com a parte do teu cérebro que normalmente adia decisão. Muita gente acha que a função do teu cérebro é tomar decisão. Na verdade, não é essa. A função do teu cérebro é economizar energia. Rari fala uma coisa muito interessante. Ele fala que teu cérebro corresponde a 2% da tua massa corporal, mas consome 25% da sua energia mesmo enquanto você está dormindo. Mesmo sendo apenas 2% do teu corpo, ele é o principal consumidor de energia. Quando a gente fala da tomada de decisão, a tua cabeça é dividida em três grandes regiões. Primeiro, neopórtex, que é o teu cérebro racional. Quando eu estou me comunicando, usando palavras e falando de características, eu estou falando diretamente com esse pedaço da tua cabeça, que é um pedaço deliberativo, que normalmente tenta não assumir compromissos ou adiar ao máximo um esforço, a não ser que fique muito claro que existirá uma grande recompensa. Segunda camada, sistema límbido, também conhecido como o teu cérebro emocional. A parte do teu cérebro responsável pelo amor, pela ira, pela raiva, pela tristeza ou pela felicidade. É lá que acontecem as suas emoções. E por último, a tua parte mais primitiva, também conhecida como sistema reptiliano. É onde acontecem os seus instintos de lutar, correr, sobreviver, reproduzir e aumentar poder. Quando eu estou fazendo uma venda, justificando razões lógicas da compra, eu estou me comunicando com o teu neocórtex, que na maior parte das vezes participa de 7% da tua decisão e sempre que for possível ele vai adiar. Quando eu falo sobre sucesso, resultado, ganho ou crio uma imagem na tua cabeça, eu estou falando com a tua ponta emocional. Estou falando com o teu reptiliano, que quer aumentar poder, sobreviver e ser cada vez mais atraente. Segunda grande dicotomia que faz com que a maior parte das pessoas não consigam vender. Apenas 3% do teu mercado está 100% pronto para comprar. 97% do mercado não sabe nem que tem um problema. E o que acontece? Quando eu busco apresentar produto ou falar sobre características que influenciam no processo de tomada de decisão, estou falando com 3% do mercado. Quando eu passo a explorar problemas, necessidades não atendidas, dores, demandas e insatisfação, eu passo a falar com uma camada de mercado que nem sabe que você existe, mas que nesse momento está infeliz, está triste ou não está conseguindo chegar no resultado que gostaria. E o que eu preciso entender? Eu preciso mudar a minha abordagem. Se hoje você tem um time de vendas ou até mesmo se você é um vendedor que fica esperando a oportunidade chegar, que só vende para quem já chega pronto para comprar, que não é consultivo, que não sabe fazer perguntas e que não explora a compreensão do cenário do cliente com o objetivo de aumentar o nível de consciência dele e a compreensão sobre o problema, significa que você só vende para 3% no teu mercado. Onde que está a grande oportunidade? Atender as pessoas que não estão buscando ativamente por ti. Não ficar esperando uma indicação. Não se concentrar em falar do produto, mas se tornar de fato um vendedor consultivo, capaz de fazer perguntas e explorar as necessidades do seu cliente. Um ponto importante para você que está acompanhando essa série e que tomou a decisão de dobrar suas vendas, é fundamental que você consiga registrar as suas oportunidades. Por quê? Porque se você não está medindo, você não consegue melhorar. E para isso, a gente fechou uma importante parceria com o Pipe Drive. O Pipe Drive é um CRM feito para pequenas e médias empresas que te ajuda a otimizar o teu departamento comercial, trazendo mais resultado com menos esforço. Te aconselho agora, até mesmo para você poder explorar as próximas aulas e usar 100% da capacidade do teu negócio e conseguir de fato dobrar vendas, criar uma conta nova no Pipe Drive. Independente se você já é cliente ou se você não é, vou deixar o link aqui embaixo. Crie uma conta porque na próxima aula a gente vai executar exercícios, justamente com o objetivo de usar isso que eu estou te falando aqui, dentro de um processo. Na verdade, criando um verdadeiro passo a passo, uma estrutura perfeita para ajudar o teu time a executar melhor e fazendo com que você foque a tua atenção em quem efetivamente está pronto para comprar. Link para você se inscrever na descrição. E detalhe, se você está assistindo a primeira aula, vou deixar o link aqui embaixo também para você se inscrever no curso Dobrando Vendas com Venda Construtiva e Pipe Drive. Por que você deve se inscrever? Porque além de você receber avisos de cada aula nova que a gente lançar, porque também você recebe uma série de outras informações que vão te ajudar a chegar com mais facilidade no dobro das tuas vendas. Terceiro e último ponto para você vender para qualquer pessoa a qualquer momento, incluir histórias. O que acontece? Quando eu vou te descrever alguma coisa, imagina que eu vou te descrever um celular, eu vou falar das características, eu vou falar da tela e normalmente isso vai te cansar, principalmente quando eu estou apenas transferindo uma informação. Agora, quando eu conto uma história e que no meio está o celular, se torna muito mais interessante. Isso chama incluir storytelling. Quando você está vendendo, eu posso chegar e falar, a Growth Machine é uma aceleradora de vendas, nós temos uma metodologia científica que tem por objetivo utilizar a inteligência artificial para aplicar no seu negócio e aumentar a venda. Cansativo. Agora, eu posso contar uma história que é, em 2013, eu tentei empreender. Me juntei com alguns amigos, fizemos uma vaquinha e desenvolvemos um software. E fomos atrás do mercado com o objetivo de realizar o nosso sonho, ter uma empresa de sucesso. Mas o que aconteceu é que nós não sabíamos chegar na frente dos clientes. Usávamos 100% da venda por indicação e por networking. Quando a indicação parou de chegar e o networking acabou, a gente parou de vender. E eu acabei quebrando em 300 mil reais. Isso me gerou um momento muito difícil, mas criou uma insatisfação, me mostrando que era necessário estudar melhor vendas e uma vez que eu dominasse o assunto vendas, que eu disponibilizasse para o máximo de pessoas possível. E assim surgiu a Growth Machine. Eu visitei as principais operações de vendas, entendi o que funcionava e o que não funcionava, desenvolvi o meu método chamado Demanda Infinita e passei a aplicar em mais de 4 mil empresas. E usando essa metodologia, geramos 1,8 bilhão de reais para os nossos clientes e nós trabalhamos com o objetivo de ajudar pequenas e médias empresas a despertar o seu verdadeiro potencial de crescimento. Você quer ver a diferença entre os dois? No primeiro, tem apenas a informação. No segundo, tem a história. O que eu fiz na história? Eu trouxe uma jornada, eu coloquei características emocionais, eu contei pontos que talvez você já tenha passado e que a partir disso te criou uma identificação comigo. Quando você for vender, conte histórias. Encaixe a jornada do teu cliente dentro da tua história. Não descreva simplesmente o teu produto, mas conte o que ele pode se tornar e faça com que aconteça um filme na cabeça do seu cliente a partir do momento que você está compartilhando. Agora é importante, se você quer de fato dobrar suas vendas, assuma um compromisso real. Eu vou deixar aqui embaixo o link para você se inscrever no curso Dobrando as Suas Vendas com Vendas Construtivas e Pipe Drive. Vai lá agora e se cadastra, porque assim você não vai perder nenhum episódio e você ainda pega cada um dos bônus que a gente preparou para te ajudar a dobrar vendas. E me conta aqui embaixo, qual é o maior desafio no momento de fechar uma venda? Estou te esperando na próxima aula.